Tudo bom? Riquezas da minha vida filó, doceira da terra, olha só, preste bem atenção. Você que aí usa muito esmalte vermelho, muito esmalte escuro, olha só, hoje eu estou com meio, acho que é goiaba, essa cor, deve ser goiaba. É, porque vermelho é isso aqui, né? Então, acho que esse é uma cor, é um goiaba, é. Eu gosto muito de esmaltes escuros também, uso claros, mas eu gosto também do preto, eu gosto muito de misturar, assim, um café com beterraba, eu gosto de esmaltes escuros. E quando a gente usa muito tempo esmaltes escuros, o que acontece? A sua unha é como se ela ficasse intoxicada, então ela fica escura, ela fica amarelada. E é muito difícil depois, se você quer aí fazer uma francesinha, usar um esmalte mais transparente, fica feio. Hoje eu vou te ensinar como desintoxicar a sua unha, ela vai fazer, ela vai clarear e com isso também estimula o crescimento dela, é incrível, gente. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui realmente a gente é muito feliz, a gente distribui energia positiva, receitas baratíssimas, dicas baratíssimas e olha só, quase que 100% naturais da época da vovó. Tem muita gente que me pergunta, Filó, por que você grava muito sem maquiagem? Porque eu preciso mostrar pra vocês diariamente, né, o resultado da minha pele. Eu trabalho com resultados, o meu cabelo é meu mesmo, graças a Deus a gente trata, né, com receitinhas da época da vovó, a gente trata da pele, a gente cuida da saúde do corpo, né, sempre estimulando aí a saúde e o emagrecimento, das unhas também. Então, como eu trabalho com resultados, eu sempre gravo. Quando eu tô maquiada é porque eu tô fazendo fotografia, eu tenho um evento, enfim. A maquiagem, se você usar ela constantemente, ela te envelhece mais rápido, então eu evito o quanto eu posso. Filó, do céu da terra, e aí? E aí, meu amor, que eu nem te encontro, tu tem pasta de dente em casa. Eu recebo muitas reclamações, Filó, minha unha é muito amarelada, minha unha tem um aspecto de casca de laranja, minha unha, ela escama muito. Olha só, a pasta de dente é um santo remédio. Ela tem um poder de clarear as suas unhas, certo? Olha, só você fazer assim, ó, você tira o seu esmalte, né, que você estiver usando, e você passa assim, ó, nas suas unhas. Além de tudo, ela faz uma desintoxicação na sua unha, estimula o crescimento. Além de clarear, ela estimula e ela acaba meio que deixando as cutículas, aquelas cutículas que ficam gritando, né, que ficam aquelas pontinhas todas espigadinhas, ela acaba acalmando. É só você passar, tira o esmalte, passa, deixa agir por cerca de 10 minutinhos e lava. Todos os dias você faz isso daqui, que você vai ver quanto que a sua unha vai clarear. Vai parar de ser manchada, amarelada, escura, vai te ajudar bastante. Filó, posso fazer nas unhas dos pés? Pode também, se tu tiver chulé, vai te ajudar muito, viu? Você pega assim, ó, a pasta de dente e passa assim, ó, no meio do seu dedão, assim, dos seus dedos. Passe no pé inteiro. Aguarde aí também cerca de 10 a 20 minutos, que o seu chulé, ó, bau bau. Gostaram do vídeo? Jura? Então deixa o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Conte aqui nos comentários de onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. Você quer saber da minha página no Facebook? Oh my god, está aqui, Coisas de Filó. Compartilhe no seu Facebook todos os meus vídeos, porque se você realmente tem amigos no Facebook, é tão bom compartilhar, não é verdade? E o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. Só está faltando você, porque lá a gente se diverte demais da conta também. Se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa família feliz. Esse canal foi feito com muito amor pra você. Bye! Tchau! Tchau! Tchau!